Você tocou com um rapaz da Zona Norte E foi quando os caras me chamaram Pra tocar no Malícia Mas não era pra cantar não, era pra tocar violão mesmo Eu ia até comentar isso que eu vi numa entrevista Que parece que, tipo assim Você foi cantar lá na hora da gravação mesmo Foi, foi muito louco Porque o meu ex-cunhado Que é o Demian Fachin Que é um grande compositor, tem umas músicas no Malícia Toca bem pra caramba A gente tocava junto num grupo chamado Bem Brasil Na Zona Norte E todo mundo começou a comentar Porque ele já tocava pra caramba Ele já era de governo mesmo, assim, de Cavaco O LM, essas paradas, assim, sabe Branquinho do olho azul, mas, mano Tocava valendo E eu cheguei com ele e tal E todo mundo começou a comentar Tinha um rapaziada aí da Harmonia Que tá barra pesada e tal, né E ele me chamou O cara do Cavaco tinha saído do Malícia E os caras chamaram ele Ele, ô, tô em meu cunhado, meu Ele toca, o moleque é... Quantos anos? Pô, 17 anos Ah, mano, tô muito novinho, não sei o quê Mas aí a gente foi lá Ah, eu vou fazer um teste Aí eu já metendo Já era afogado pra caramba Pô, os caras que vão ter que fazer Eu quero ver se os caras tocam direito Tocava nos grupos Barra Pesada Lá da Zona Leste Lá, os caras eram bons pra caramba E aí eu fiz o teste Os caras, meu, você vai ficar com nós, né Você vai ficar com nós Eu falei, não, vamos ver É assim Não, vamos aí Eu tô tocando com um monte de grupo aí Não tinha compromisso nenhum com o grupo, velho Os caras ficavam bravos comigo Eu tocava com uns três grupos, assim, da Zona Leste Assim, cara Os caras, ô, meu, você tem que se decidir, mano Tem que ficar fechado com nós Fechado com nós Aí uma vez eu tava com um Daqui a pouco ia tocar com o outro E assim foi E aí quando eu entrei no Malícia Foi mais pra tocar violão Aí o Leandro Learte já produziu o trabalho Os caras vão gravar um disco, assim Eu falei, vamos fechar com nós Não sei o quê e tal Eu falei, tá bom Vamos ver o que vai acontecer aí, né Tocava no grupo chamado Mi Menor Na época E no palco, assim, velho Eu falei, meu Acho que eu vou meter o pé E vou tocar lá com o Malícia Vou ver o que vai acontecer Aí peguei e fui Foi tocar com o Malícia e tal Mandei uma música minha E na época Tinha aquela vitrola, né Meu conheço tinha aquela vitrola Que você colocava o microfone Lembra? E cantava e gravava na fita Caramba E aí eu cantei uma música Que eu tinha feito com o cara Do meu primeiro grupo Na época E aí a galera da família dele Começou a falar assim Olha o cantor aí Olha o cantor aí Curtiram a voz, velho Curtiram a voz Mas você já cantava nos outros grupos? Ó, nos outros grupos Era uma briga pra eu cantar, velho Era uma briga porque eu não queria Eu sempre fui um cara muito Assim, introvertido Muito tímido Mas dependesse da rapaziada Você cantava lá? Não entendi A rapaziada queria que você cantasse Não, todo mundo queria, né Eu tocava no bar do Laércio Uma época Lás da Costa Ele tinha um bar em Hermelio e Matarazzo E tocava o Mi Menor Tocava o Sedução Que era o grupo Os grupos que eu tocava também E os caras Meu, você canta, velho Canta o Laércio Ficava enchendo meu saco, velho Canta, eu sim Não sei o que Não, não Quero ficar solando Quero ficar solando Quero ficar tirando onda Aqui no instrumento Só que nessa aí não teve jeito Aí quando o Leandro ouviu A gente foi pra fazer audição Na casa dele e tudo Meu, quem é que esse cara Canta essa música, velho? Aí os caras já ouviram Ele fala Ah, mano Você é louco Vai cantar no disco e tal Aí foi, meu Eu não queria muito Eu ainda resisti Eu falei Não quero, velho O negócio de cantar não é pra mim Ele, mano Você vai cantar, cara Você vai cantar duas Aí era sempre Bonança E sempre vai haver amor As músicas que os caras Me deram pra cantar Inclusive eles já pediram aqui É Aí eu já Meu, quando eu ouvi as músicas Eu já falei Caraca, essas músicas São bonitas, hein, meu Não sei o que e tal Tá bom, mano Vamos fazer um teste aí Aí fomos gravar o disco Do Malícia Né Aí eu cantei O Fogaço chorou, velho No dia O Fogaço chorou Foi a primeira música do Pezinho A ser gravada Bonança Mas agora a curtida Sempre traz E sempre vai haver amor Também eu cantei Aí resolvi, né, meu Porque assim A gente já tocava e tudo Eu cantava muito assim Mas em casa Já avança as paradas E aí, rapaz Meu cunhado foi cantar E tá na Lá de Mel Aí ele Ah, meu Essa música não é pra mim, não Chega aí o Cinho Já colocou no meu peito de novo, né Caramba Aí eu fui Cantei a Lá de Mel Ficou Aí chegou a Sentinela Aí o Fogaço Leandro Estourei, mano É a música do disco É a música que ele cantou Bonança Leandro Pera, mano Calma Aí chegou na hora da Sentinela Aí foi a briga, velho Porque assim Eu tinha acabado de entrar no grupo Já tava cantando três E ia pra quatro É, já tava cantando três Assim Mas cantando valendo Assim A galera já pirando Já se emocionando no estúdio E tal E aí Tinha os cantores do grupo Antigo O grupo já existia há dez anos Malícia Mas eram quantos cantores? Eram dois? Era um só O valendo mesmo Era o Nenê Que é meu parceiraço Era o Nenê E aí quando chegou na Sentinela Aí um por um foi Não, mano Deixa eu tentar cantar E tal Aí o Leandro falava Deixa o moleque cantar logo o bagulho Pra resolver logo o problema Caraca, mano Só que aí os caras foram Um de cada vez Aí quando eu cantei O Leandro olhou pro Fogaça Fogaça Desculpa, mas Essa aqui que é a primeira e tal Lembro até hoje e tal E aí rolou, cara De repente A gente Ficou com o trabalho pronto O Leandro me chamou Pra colocar a voz de novo Porque o Leandro é uma escola, né Ele falou Cara, eu queria que você voltasse aqui E cantasse todas essas quatro músicas novamente Caramba Pra achar seu timbre e tal Pensa em alguma coisa aí Pensa em Uma coisa simples Que resolva Só fazer uma voz simples Pode ver que eu canto simples mesmo, né Aí eu falei Eu preciso me inspirar em alguém, cara Quem canta simples? Aí ele Já Veio o Delson, né Na minha cabeça Ah, senhor Veio o Delson Vai, o Delson Canta simplesinho ali Eu vou Vou na dele Vou na onda dele Aí comecei Na janela Foi pra cantar a segunda vez A gravar de novo, né Já tinha ouvido bastante Aí Quando eu ouvi depois Eu senti que tinha algumas nuances Assim Alguns Probleminhas ainda na voz Que precisava Aí eu falei Mano, o cara não é O cara é O cara é produtor, mano O cara sabe o que ele tá falando Ele sabe, é Já que eu vou colocar a cara aí Eu vou fazer direito Na humildade Vou lá Vou gravar de novo Quantas vezes eu preciso E aí Fui de novo gravar E aí Eu já vim com a voz padronizada Já comecei a cantar o violão Já fazer Eu falei Acho que eu vou por aqui, ó E foi quando eu peguei Comecei a cantar O Leandro falou Mano, é isso, velho Achou Aí cantei as quatro Aí os caras começaram A procurar a gravadora Rapidinho A Cascatas já abraçou E em um mês A música já tava na rádio, velho Caramba E em um mês a música já tava na rádio